José Augusto é um cantor romântico de grande repercussão nacional. Eu particularmente sempre procurei olhar o trabalho desse artista com bastante respeito. Até porque José Augusto também já confessou publicamente a sua admiração e sua inspiração. Roberto Carlos, talento na nossa MPV que dispensa comentários. Eu particularmente gosto muito dessa música por ter um significado muito especial para mim. Certa vez, tocando esse CD no meu carro, eu ouvi um comentário da minha mãe me perguntando que música era essa e o nome desse cantor. E eu me lembro que ela pediu que eu colocasse novamente essa música para tocar. E essa música tocou o fundo dele. E essa música tocou o fundo dele. E essa música tocou o fundo dele. Precisa me discutir, mas é você quem quer assim. Música Mas fica aqui comigo essa noite Música Uma vez esse sorriso, me abriu o paraíso. Ouvi dizer, pra cada homem, tem outro igual a você. Eu sei que sim, você também sabe, que vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo, será que a gente vai ser sempre amigo? Mas como vou viver sem ter engano, porque um amigo eu perdoo, mas você eu amo. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natal. Porque apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. Quem sabe um dia eu faça uma canção, tentando ocultar essa emoção. E muitas vezes eu pareço ser tão duro, pra que as pessoas todas pensem que eu sou um cara segundo. Você não diz nem mesmo se eu estou errado, e não enxerga que eu estou apaixonado. E agindo assim, você me deixa sem saída, vai embora com a minha história e sua vida. Para, 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 para. Para, para... Amém.